César foi à delegacia registrar o desaparecimento da irmã e pedir ajuda para que fosse encontrada. Vanessa Alexandra, de 42 anos, tinha desaparecido na última segunda-feira, depois de sair cedo para ir ao trabalho, numa empresa de telemarketing. E o que ninguém imaginava sobre o sumiço da Vanessa aconteceu. Enquanto Wendel estava aqui nas delegacias especializadas, bem aqui ao lado, na central de flagrante, Vanessa estava dando entrada. Foi encontrada? Não. Ela foi presa. Segundo a polícia civil, ela estava voltando de Brasília, em um Uber, em um carro, e ela encontrou um celular, desses mais modernos, e ela então pegou para ela. Ela levou para a casa dela. E a dona do celular entrou em contato pedindo que ela pudesse devolver o celular. Foi aí que, em um momento de fraqueza, a operadora de telemarketing disse que até devolveria o celular mais para isso. Ela teria que devolver, teria que entregar para ela 300 reais. A vítima falou, não, tudo bem, eu vou passar para você esses 300 reais, eu preciso muito do meu aparelho, ele é importante para mim. E então, essa dona do celular marcou um encontro com a Vanessa. Chegando no local, essa vítima não foi sozinha, ela levou a polícia. Chegando lá, a polícia prendeu não só a Vanessa, mas também a Tainá, uma moça que estava com ela. A família agora está indignada com o que aconteceu à Vanessa, porque até então, uma mulher trabalhadora, que nunca deu trabalho para a família, que nunca fez nada de errado e que nem tem passagens pela polícia. O irmão está aqui, desolado, chateado, porque de tudo que poderia ter acontecido, essa eu tenho certeza que você nem imaginou. Nunca, nunca a gente imaginar dessa situação, porque sempre a Vanessa foi de uma família boa, que nossos pais sempre dão educação, honestidade para a gente. E eu estou sem chão, eu não sei o que aconteceu, o que levou ela a fazer isso. Ela pensou que ela poderia receber alguma vantagem em relação a isso, entrou em contato com o proprietário e pediu uma quantia para devolver aquele objeto. Nesse caso, há configuração do crime de apropriação indébita, você estar de posse de um objeto que não é seu e exigir. Então, esse é um alerta que a Polícia Civil faz às pessoas. Todo objeto encontrado, ele pertence a uma pessoa. Você pode até não ter a obrigação de devolver e perder tempo em devolver. Então, entre em contato com a polícia, entregue para a polícia e a polícia tenha realmente a obrigação e o direito de fazer essa devolução para a vítima. Fica a lição? Isso aí, fica a lição, né? Porque hoje em dia, se você achar alguma coisa, um objeto de terceiro, entrega. Isso aí vai dar consciência da pessoa, algum agrado, alguma coisa, que não é seu, devolva. Não faça isso.